Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática, tá bom? É um canal que tem vídeos todos os dias, vídeos gratuitos que podem podem não, com certeza vão te ajudar nos estudos, se você é um concurseiro, se você estuda para a escola ou se você gosta simplesmente de matemática e gosta de ver questões de matemática para desenvolver seu conhecimento, aqui é o canal certo, então se você quer ter tudo isso de forma gratuita, vai deixando seu like, vai clicando no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal compartilha com seus amigos para que eles conheçam o canal, o canal possa crescer e eu te ajudar cada vez mais nos estudos aqui no YouTube com vídeos de qualidade, de forma gratuita, tá legal? Então vamos lá resolver mais uma questão aqui, é uma questão de expressão numérica, olha o que que diz, qual é o valor dessa expressão numérica aqui, tá legal? Bem, toda vez que eu preciso, que eu tenho que resolver uma expressão numérica, eu preciso seguir algumas regrinhas, né? E uma dessas regrinhas é o seguinte, eu tenho que primeiro resolver o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes e depois dentro da chave, tá legal? Aqui a gente não tem nada disso, não tem parênteses, nem colchetes e nem chave, então a gente vai vamos para outras regrinhas, e uma, e as regrinhas são o seguinte, quando eu tenho as operações matemáticas, né? Como é que eu faço essa resolução? Eu primeiro, eu resolvo multiplicação e divisão, tá legal? Só que aqui eu tenho as duas, só tenho essas operações, só tenho a operação da multiplicação e da divisão, aí você vai me perguntar, bom, e agora professor, qual que eu vou resolver primeiro? Bem, você vai resolver da seguinte maneira que eu vou falar agora aqui para você, você resolve as operações na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita, então nós resolvemos as operações na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita, tá legal? Então, assim a gente vai fazer primeiro, 10 vezes 2 que dá 20, ok? Aí eu vou repito ali, dividido por 10 e vezes o 2, tá legal? Beleza, então ó, continuo tendo divisão e multiplicação, como é que eu resolvo? Eu resolvo as operações na ordem em que elas aparecem, da esquerda para a direita, então primeiro eu vou fazer 20 dividido por 10, isso daqui vai dar 2, ok? E multiplico isso por 2, pronto. Agora aqui ó, a gente já tá na parte final, mas se você tá resolvendo de uma maneira diferente, pessoal, já vai deixando aí nos comentários como é que você tá resolvendo, que eu vou ver, vou deixar meu like e a gente vai resolver, adquirir conhecimento, tá legal? Então aqui ó, 2 vezes 2 agora, isso daqui vai ser igual a 4. Então qual é o gabarito dessa questão? Letra B, 4. Ok, pessoal? Terminamos essa questão, esse vídeo, deixa seu like, clica no botão de se inscrever, boa sorte nos estudos e até os próximos vídeos.